Ela gosta de cara safado Cara mentiroso de cara sinistro Me conheceu um dia Já quer namorar comigo Conheci ela no grupo do zap Que eu entrei Chamei no privado Foi aí que eu peguei Vamos lá Peguei Fingi que namorei Fingi que eu gostei Fingi que me apaixonei Depois que fiz de tudo Eu fingi que viajei de novo Vamos lá Peguei Fingi que namorei Fingi que eu gostei Fingi que me apaixonei Depois que fiz de tudo Eu fingi que viajei Comprar nove é assim É o bonde dos fora da lei Mas pega e não se apega Não diga que eu não avisei Peguei E aí mano Rick TDA Pra mim teu mais pique é danado Ela gosta de cara safado Cara mentiroso De cara sinistro Me conheceu um dia Já quer namorar comigo Conheci ela no grupo do zap Que eu entrei Chamei no privado Foi aí que eu peguei Vamos lá Peguei Fingi que namorei Fingi que eu gostei Fingi que me apaixonei Depois que fiz de tudo Eu fingi que viajei de novo Vamos lá Peguei Fingi que namorei Fingi que eu gostei Fingi que me apaixonei Depois que fiz de tudo Eu fingi que viajei Comprar nove é assim É o bonde dos fora da lei Mas pega e não se apega Não diga que eu não avisei Peguei Fingi que me apaixonei 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 Fingi que me apaixonei